Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos em mais um evento da Associação Médica de Conselho Lafayette, da qual no momento estou na função como presidente. Meu nome é Carlos Bontempo. E hoje nós vamos falar a respeito de um tema bem desafiador, mais um deles, né? Acho que quase todos os temas que nós trouxemos aqui têm essa característica, mas a urticária, sem dúvida, muito nos intriga. E, para tanto, vamos contar aqui com o conhecimento do nosso colega, associado da Associação Médica de Conselho Lafayette, doutor Antônio Penido. Doutor Antônio Penido é alergista, imunologista, tem especialização nessa área, fez a sua formação no Hospital das Clínicas, na USP, e atua no Centro de Alergia e Imunologia do Hospital Felício Rocha, Belo Horizonte. E trabalha em uma clínica, em Conselho Lafayette, clínica imune. Pelo que conversamos aqui, ele vem aos finais de semana. Quero agradecer imensamente a presença de todos, de ter disponibilizando o precioso tempo conosco. Tenho certeza que valerá muito a pena. O doutor Antônio tem muita propriedade para nos ensinar. Doutor Antônio, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Ah, só um lembrete. Estamos gravando esta aula, ela ficará gravada e, brevemente, contamos com a anuência do doutor Antônio. Nós vamos disponibilizá-la no nosso canal do YouTube. Ok? Muito obrigado, Antônio. Palavra sua. Pessoal, boa noite. Doutor Carlos, muito obrigado. É um prazer enorme, do fundo do meu coração, fico lisonjeado com o convite de poder estar fazendo essa pequena palestra online. Tantos colegas aí da região. É um prazer enorme. Obrigado mesmo. E tenho certeza que, aos poucos, dúvidas irão surgir. Espero estar ajudando cada um aí com um pouquinho de conhecimento. Já que é um tema que me intriga muito, urticário. É um tema que eu tenho um carinho especial pela fisicopatologia, pelo desafio diagnóstico, e a gente saber interpretar algumas pequenas nuances, saber quando encaminhar para o especialista, isso já faz total diferença na vida do paciente. Porque o que a gente percebe que o paciente que tem a urticária crônica, né, nós vamos explicar detalhadamente cada um, ele fica anos sem diagnóstico, passando por N exames, e chega muito frustrado. Então, qualquer médico saber um pouquinho sobre a urticária, ele vai fazer diferença total na vida desse paciente. Vamos lá. Obrigado, novamente, à presença de todos. Mas, primeiramente, quando a gente fala urticária, tem um pouco de diferença. Urtica e urticária. Quando a gente fala urtica, é a lesão. Não, urticária é a doença. A gente fala muito assim, ah, não, o paciente está com urticária, se referindo à lesão por si só, mas tem só essa pequena nuância. E, como curiosidade, de onde que vem essa palavra, né, a palavra urticária? Existe uma planta, até é muito comum na Europa, chamada urtica de oca. E, quando entra em contato, ela causa uma irritação muito intensa na nossa pele, e fica hiperimiado, tem um prurido muito forte. Daí vem a lesão que se assemelha, a lesão urtica se assemelha à lesão causada por essa planta. Daí esse nome. Basicamente, só uma pequena curiosidade. Sem falar de urticária, a gente tem que entender o que é a urticária e como é. Porque, muitas vezes, a gente se refere a lesões que não são urticárias, e isso vai fazer total diferença. A morfologia da lesão, ela é extremamente importante, porque, por trás dessa morfologia, a gente tem uma causa e uma fisiopatologia. Inclusive, até resposta ao tratamento. Só pelo fato de ver, a gente já consegue entender todo esse mecanismo. Por exemplo, o que é a urticária aqui que a gente está vendo? Agora, nessa primeira imagem, tem um edema, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, ele é acompanhado de um eritema local com um prurido muito intenso. Então, essa é a característica da urticária. Ela faz o edema, o eritema e o prurido. Então, a gente, juntando essas características, a gente pode falar que ele tem a doença urticária e tem a urtica, que é essa lesão. Então, muitas vezes, eu vou me referir à urtica como urticária, eu só citei, só meramente por preciosismo mesmo, mas que não vou levar tanto em consideração, porque, na prática, a gente fala urticária mesmo. Então, essas lesões, a gente tem que prestar muita atenção nessa característica. porque, se não for isso, a gente estava errando o diagnóstico e isso muda tudo. Por exemplo, o que não é urticária? Essa lesão, por exemplo. Para o paciente, tudo que está vermelho e coça é alergia e, às vezes, ele não sabe diferenciar. E, muitas vezes, para o não especialista, isso fica difícil. Tudo que fica vermelho é urticária, mas não é. Aqui, a gente tem um exantema, que, no momento, não está popular, mas é um exantema. Se esse paciente aparecer no pronto-socorro para a gente, se a gente não começar a fazer uma anamnese bem detalhada e mandar esse paciente para casa apenas com o antihistamínico, ele vai evoluir para isso daqui. Essa é uma paciente real minha com síndrome de Steven Johnson. A lesão, ela evoluiu para uma descamação. Aqui não está mostrando tanta descamação, mas teve. Mas ela fez uma bolha e essa bolha rompeu. Ela está fora de ordem aqui, mas essa bolha rompeu. E ela, inclusive, pegou mucosa. Esse é o critério para a síndrome de Steven Johnson. Pegou mucosa e fez bolha. Então, a gente tem que saber diferenciar. Olha só a diferença dessas lesões para essas. E eu vou explicar detalhadamente as características da urticária. Então, tem que ter o edema. A gente não vê o edema. Olha como é que a lesão é bem difusa. Como ela faz uma... Ela não faz uma placa isolada, como mostra a urtiga. Ela é um exantema difuso, que vai evoluindo para, nesse caso, uma síndrome de Steven Johnson. Uma outra lesão. Esse daqui é um exantema macropapular também. Isso aqui, esse paciente, foi também secundário a uma reação medicamentosa, tardia. Mas vocês podem ver. Ele faz o eritema, mas não faz o edema. Olha a característica. O tanto que as lesões, elas são confluentes e são difusas. Algumas partes confluentes e outras um pouco mais esparsas. Mas vocês verem que tem a característica diferente. A urticária, ela faz placas. Ela é isolada. Está vendo? Olha só como que ela... Por exemplo, aqui nessa região do abdômen. Olha como ela faz o edema e vai espalhando aos poucos. Aqui ela conflui um pouco, mas nunca ela conflui assim, dessa maneira. Estou mostrando essas imagens. E uma outra lesão também, que simula muito a urticária, que faz confusão, é o eczema agudo. Então, essa primeira imagem, a gente poderia até falar que é uma urticária. Mas a gente vai ter umas características que eu vou explicar depois, que aí já muda. Mas você pode ver que ela é também um pouco diferente. E alguns dias depois, essa lesão descama. Urticária não descama. Urticária não é fixa na grande maioria das vezes. Então, para a gente falar o que é urticária, a gente tem que saber o que não é urticária também. Então, os diagnósticos diferenciais, eu vou falar depois, que eles entram com a urticária vasculite, com o eczema que eu acabei de citar, com o exantema macrocapular. Então, isso é de extrema importância para esse diagnóstico. Uma coisa muito interessante também que a gente tem que ver, que a grande maioria dos pacientes que têm urticária, eles podem ter o anjoedema associado. A urticária com o anjoedema é uma característica que, quando a gente observa o anjoedema, ele é a urticária, só que no subcutâneo. O mecanismo fisiopatológico em cima disso é o mesmíssimo. Só que ao invés, eu falo assim com o paciente muitas vezes, a urticária, ela sai para cima da pele. O anjoedema, ele vai por dentro, embaixo do subcutâneo. Então, para a gente diferenciar o anjoedema, que a gente fala histaminérgico, que é aquele que melhora com o anjoestamínico, de um anjoedema bradicinimérgico, que é, por exemplo, o anjoedema por ieca, e o anjoedema hereditário, que não tem nada a ver com esse anjoedema aqui, é que esse anjoedema, ele melhora com o anjoestamínico. E ele é uma melhora rápida. E essa rápida a gente considera menor que 24 horas. Mas por que eu coloquei essa imagem de anjoedema? Porque anjoedema e urticária, quando esse anjoedema melhora com o antialérgico em menos de 24 horas, o mecanismo fisiopatológico é o mesmo. Só muda a morfologia. Mas a lesão pode se considerar a mesma, tendo em vista o mecanismo fisiopatológico. Então, muitas vezes, a gente vê o colega solicitando exames para investigar urticária em um anjoedema que não é um anjoedema da urticária. Ele é um anjoedema de outra coisa. É um anjoedema hereditário, que o anjoedema hereditário, ele não melhora com o antihistamínico. A gente cansa de ver paciente com anjoedema hereditário indo para o pronto-socorro e paciente recebendo corticoide, antihistamínico, paciente que melhora, que demora a melhorar essa lesão. Ela demora, por exemplo, um anjoedema hereditário, que não é esse da urticária, não é o estaminérgico, ele demora 3 a 5 dias. E o paciente, às vezes, ele não vai a óbito por causa de sorte no pronto-socorro, porque o corticoide e o antihistamínico, para o anjoedema hereditário e para o anjoedema secundário é o uso de ECA, que a gente chama de anjoedema bradeslinérgico, ele não melhora com o antihistamínico, ele não melhora com o corticoide. Então, tanto que a gente já vê, esses dias, foi, final do ano passado, uma paciente foi entubada aqui no Felício Roxo por causa de um anjoedema hereditário. Ela sabia que tinha, só que não deu tempo dela de fazer a medicação, ela foi entubada. Então, a gente tem que botar em mente do anjoedema da urticária, que é o estaminérgico, do anjoedema hereditário e do anjoedema secundário ao uso de medicamentos, que são os bradeslinérgicos, que são os mais comuns. Mas tem outras causas também. Então, a gente, para falar de urticária, a gente usa a classificação temporal. Existe a urticária aguda, que ela aparece e vai embora em até seis semanas, e tem a urticária crônica, que ela aparece e demora mais que seis semanas, muitas vezes meses e anos para ir embora. Isso faz total diferença. Quando a gente fala de urticária aguda, que eu acabei de citar, em menor que seis semanas, uma das causas, por exemplo, reação com alimentos, reações com medicamentos, minópteros, que é a vespa, que é o maimondo, a formiga, a abelha, o látex, contraste, infecções. As principais causas de urticária aguda. Então, por exemplo, quando a gente fala de alimentos, todos esses podem levar à anaflaxia, exceto as infecções, que eu vou falar posteriormente. Vou dar um exemplo clássico. Se você ingerir uma criança de dois, três anos, que é a idade muito comum de ter alergia a ovo e leite, ela faz uma urticária, não é obrigatório fazer urticária, mas na grande maioria das vezes faz a urticária, pode evoluir para uma anaflaxia, que é o quê? A urticária tem algumas classificações que mudaram recentemente, mas, por exemplo, a urticária, quando associada a sintoma respiratório, ela é considerada uma anaflaxia. A urticária, quando ela é associada a um sintoma, por exemplo, cardiovascular, se o paciente tem urticária e perda de consciência, é uma anaflaxia. Se o paciente tem urticária e sintomas neurológicos, é uma anaflaxia. Uma anaflaxia, por exemplo, se o paciente já fizer uma rouquidão, a reação, desculpa, com as alimentos, se o paciente já fizer uma rouquidão, já é considerado uma anaflaxia. Se ele for um paciente sabidamente alérgico a leite, ou a ovo, por exemplo, e tiver um desmaio depois de ingerir, já é anaflaxia. O que eu estou querendo dizer? Que o que pode causar anaflaxia anaflaxia são essas causas. Eu vou explicar depois outras causas, que são, por exemplo, infecções e a urticária crônica, não causam anaflaxia. O paciente fica morrendo de medo. Ele começa a ter uma urticária por uma infecção e ele fica assim louco porque ele acha que a garganta dele vai fechar. Então, eu vou explicar detalhadamente isso, quando que a gente vai diferenciar um do outro. Tá bom? E a investigação já começa aqui. Quando a gente fala de alimentos, por exemplo, é extremamente comum o paciente ingerir, por exemplo, um camarão, dois dias depois ele faz uma urticária e ele acha que foi o camarão que ele comeu. Mas não. Alimento causa urticária e, consequentemente, pode causar uma anaflaxia no período máximo de uma hora, exceto raríssimas exceções. Por exemplo, quando o paciente tem um esofagite osnofílico, que é uma inflamação do esôfago, mas para a urticária ser secundária a um alimento, ele tem que ter ingerido o alimento e, no máximo, até uma hora ter a urticária. E, normalmente, isso é bem rápido. É coisa de 10, 15 minutos. Então, se o paciente ingerir um alimento de manhã e à noite, ou no outro dia, foi fazer a urticária, você tem que procurar outra causa para a urticária. E como que é essa investigação? Por exemplo, principalmente para os colegas pediatras, o paciente ingeriu um leite, 10 minutos depois fez uma urticária, tem que ir lá pedir no exame de sangue. E já é específico para caseína, alfa-lacta-bumina e beta-lacta-globulina, que são as EGS do leite. Do ovo, a mesmíssima coisa. Eu não gosto de pedir, porque tem um ingeia total para o leite e ingeia total do ovo. Por quê? Porque a caseína, para mim, é um marcador prognóstico, assim como o ovo mucóide do ovo. E isso vai para todos os alimentos, trigo, soja, camarão, peixes, etc. E uma coisa que eu falo assim, que todos prestem muita atenção, se sair dessa aula com essa informação, já está valendo muito. Nunca solicitar exames de alimentos que não estavam envolvidos na reação alérgica. Vou dar um exemplo prático. É muito comum, a criança reage com leite, o colega vai e solicita exame para o ovo. Mas a criança come ovo e não tem nada. Isso dá um bololô na cabeça do paciente, porque ele vê o IgE positivo no exame de sangue, que é o exame que a gente solicita, e ele acha que aquele IgE vai causar reação, mas não vai. IgE positivo não é sinônimo de alergia. O que denomina que é alergia é a clínica. Então, se o paciente tem o IgE positivo para ovo, mas ele come ovo, ele não tem alergia a ovo. Isso não pode ser feito. Por que eu falo isso de uma forma tão enfática? Muitos pacientes chegam com restrições alimentares sem qualquer necessidade, anos da vida. Isso é muito comum no consultório. O paciente, muitas vezes, a gente vê os colegas otorrinos, infelizmente, o paciente está com uma rinocinusite, uma rinoconjuntivite, e o colega pede IgE para o alimento. Não, não tem a ver. Se o paciente não teve essa reação clássica, que eu sempre falo com o paciente, que é aquela do camarão, que o paciente come e empola todo, faz a urticária difusa, ou edema de glote, ou roquidão, ou bronquospasmo, ou desmaio, se ele não teve isso, ele não tem alergia alimentar. E sempre especificar exatamente no exame o alimento que o paciente ingeriu naquele momento. É dessa maneira que eu solicito. Então, por exemplo, eu gosto de pedir um hemograma, eu engiei a total para ver o grau de utopia desse paciente de uma forma mais sucinta, e eu solicito, por exemplo, aqui para o ovo. O engiei é específico para clara de ovo, ovo abomina, ovo mucóide e gema de ovo. Esses códigos não são obrigatórios, mas eu coloco. Ou eu solicito um pre-teste, que é o teste de cultura. A gente coloca, às vezes, o alimento in natura, o próprio ovo, o próprio leite aqui, e a gente compra os extratos, e faz um pre-teste. História clínica. Se o paciente falou que ingeriu camarão, e até 20 minutos depois aparecer o ticário, eu faço esse teste da positiva, acabou. E tem o diagnóstico. Não preciso de fazer mais nada. Ou um ou outro. Eu gosto de fazer os dois. Agora, por exemplo, reação ao medicamento. Diferente da reação com alimentos, a reação com o medicamento, ela acontece não no período de uma hora, mas pode acontecer até no período de seis horas. É mais comum aparecer nas primeiras duas horas. Mas a reação urticariforme evoluindo para uma anaflaxia, é nesse período. E a investigação é através do teste intradérmico. A gente pega, essa paciente, por exemplo, ela teve uma anaflaxia dentro do bloco cirúrgico, que a gente chama de anaflaxia perioperatória. E eu testei todas as medicações aqui, eu cortei, mas tem mais medicação para baixo aqui. Eu não sei se vocês já viram o PPD, a tuberculose, é exatamente a mesma maneira. É um teste intradérmico. A gente tem umas diluções específicas para fazer isso. E eu injeto a dipirona, nesse caso aqui, no paciente, e 20 minutos depois ele faz uma urtica. Na verdade, era para fumar a pápula, mas ela fez uma urtica de tão grave que foi essa reação dela. Essa paciente, ela teve um choque anafilático, teve que utilizar a drenarina em bomba de infusão, foi um paciente gravíssimo. Mas que com esse teste culturante, a gente fez o diagnóstico. Mas lembrar, se o paciente fez urticária, ele acha que está tomando... Ah, é muito comum essa situação, principalmente em crianças. As crianças, por exemplo, estão com uma faringa amidalite, está tomando um clavulim, e de repente ela faz urticária, e essa urticária vai continuando, por mais que ela pare com o clavulim, provavelmente a urticária é secundária à infecção e não necessariamente à clavulim. Já tem estudo mostrando isso. 40% às vezes é só o clavulim. Claro, a gente tem que investigar, mas a grande maioria das vezes é urticária infecciosa e não secundária ao medicamento. E menópteros, que são a vespa, a formiga e a abelha, é o mesmíssimo contexto dos alimentos, onde a gente solicita um IGE específico para a vespa, IGE específico para a abelha e IGE específico para a formiga. É a mesma ideia de ter história clínica e a IGE específica, e se a gente não tiver a IGE sérica negativa com uma história muito sugestiva, a gente faz o teste, que eu acabei de mostrar, da adipirona, com o veneno dos insetos. É tudo bem padronizado. Do látex, a mesmíssima coisa, existe a IGE específica para látex, mas se a história clínica for muito sugestiva, muito difícil desse IGE vir negativo. A gente faz até uma provocação com látex. O paciente usa látex na nossa frente, ver se vai ter reação para ter certeza absoluta. Do contraste, não existe IGE para contraste. A gente tem que pegar o contraste e fazer aquele teste intradérmico mesmo para ter certeza. Mas hoje em dia, as reações com contrastes, elas são muito raras. Isso de acordo com a osmolaridade do contraste. E uma curiosidade, até hoje a gente vê hospital e serviço de radiologia perguntando para o paciente se ele come camarão e tem alergia ao contraste. Se ele come camarão para verificar se ele vai ter alergia ao contraste. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O camarão, o que dá alergia no camarão é a tropomiosina, o que dá alergia ao contraste, não é o iodo. O que a gente come sal iodado todo dia e não tem alergia. O que dá alergia no contraste é a osmolaridade da molécula, que antes, há 30, 40 anos atrás, era uma osmolaridade muito alta e hoje são os contrastes de baixa osmolaridade. Ainda existe, mas é muito raro. E falando das infecções, abri um parêntese aqui para falar das infecções, porque é uma causa extremamente comum de urticária. O paciente fica extremamente assustado, mas é a mais tranquila de todas. Quando chega no consultório o paciente com urticária e eu faço aquela pergunta mágica, você está com alguma infecção? E o paciente responde, acabou. É extremamente comum, gente. Essa infecção pode ter relação até três semanas antes, mas não é tão comum. Normalmente tem uma correlação temporal até menor que isso, cerca de uma semana, cinco dias. O paciente faz uma IVAS e não necessariamente infecções virais. Qualquer infecção, na grande maioria das vezes, esses vírus estão envolvidos, inclusive o COVID, mas infecções bacterianas, uma cistite, uma sinusite, uma amidalite, parasitose, imunizantes, vou falar um pouquinho também, podem dar urticária. Qual que é a característica dessa urticária? Ela melhora com antistamine, mas muitas vezes não é obrigatório, às vezes o paciente precisa de um corticoide, mas na grande maioria dos casos, ele melhora com antistamine. E ela vai embora. E eu tranquilizo o paciente. Qual que é a chave disso? Pergunta pro paciente, você teve alguma infecção? O paciente vai responder, tive. Sério, 70% ou 80% dos pacientes respondem o que tiveram. Acabou, você fala pro paciente, essa urticária, ela vai sumir em uma, duas semanas, pode demorar até seis semanas, toma um antistamínico, você pode até quadruplicar a dose de um antistamínico sempre de segunda geração, nunca de primeira, porque já tem estudo mostrando que o de segunda geração tem um efeito melhor, pode fazer de seis em seis, um comprimido de seis em seis horas, ou dois comprimidos de doze em doze, até, mas normalmente os pacientes melhoram com antistamínico em baixa dose. E tranquilizar, tem que tranquilizar o paciente, falar com ele que essa urticária vai embora. E também, quando o paciente não fala que tem infecção, você fala pro paciente que essa urticária, ela pode ser uma manifestação de uma infecção assintomática, e ela pode ir embora, só que aí muitos pacientes abrem um quadro de uma urticária crônica, que dura mais que seis semanas. Aí tem que voltar no consultório e eu vou explicar o que que é. Abriendo um parêntese também, ah, e importante, a urticária aguda, infecciosa, não precisa de investigação. Eu coloquei esse painel viral aqui, de sorologias, porque tem, às vezes, pais, na grande maioria das vezes, se a gente explica, eles entendem, mas tem pais muito ansiosos quando a criança faz uma urticária que querem saber a causa. Pode pedir sorologia, mas não vai mudar conduta em nada. O tratamento é esperar ir embora com antistamílico, e se não for embora, ou se agravar muito o corticoide, mas na grande maioria das vezes vai embora. Então, a urticária aguda infecciosa não precisa de investigação em hipótese alguma. Abri um parêntese aqui sobre as imunizações, porque está extremamente comum nesse tempo de imunização para COVID. O paciente, ele é vacinado para COVID com uma vacina com vírus que a gente fala atenuado, mas é um atenuado do adenovírus do macaco, não é que o vírus do COVID é atenuado. Não sei se você sabe a diferença, mas, por exemplo, o imunizante Pfizer, Janssen, AstraZeneca, eles pegaram um adenovírus de macaco, que é um vírus que não causa doença na gente, um vírus respiratório, colocaram o RNA do COVID lá dentro, e esse vírus, por si só, ele é atenuado, mas o adenovírus, não o vírus do COVID, diferente de uma Coronavac, por exemplo, onde o vírus é totalmente inativado, ou por radiação, ou por substância química. Esse vírus atenuado, ele tem a capacidade, como a vacina de febre amarela, como a tripsiviral, de causar reação, ou seja, uma mini infecção, a vacina de COVID também. Então, se o paciente tomou vacina da Pfizer, tomou AstraZeneca, hoje, e amanhã ele teve urticária, não tem nada a ver com reação alérgica aos componentes da vacina. essa urticária que o paciente teve, é uma reação inflamatória, por causa da mini infecção que ele teve. É uma resposta imunológica à imunização. Agora, se o paciente, eu coloquei aqui mais que duas horas, entre aspas, quatro horas após a vacinação, não necessitam de avaliação adicional, por quê? Alguns estudos colocam quatro horas, e o up to date aqui coloca duas horas, mas tem alguns estudos colocando quatro horas. que o paciente tomou a vacina, e duas a quatro horas depois ele fez urticária, vamos colocar aí um quatro horas. Essa urticária não foi secundária a algum componente da vacina. Por exemplo, qual componente da vacina de COVID? Algumas tem, por exemplo, substância que é o macrovolto, que tem relatos na literatura de causar reação alérgica, mas é algo extremamente raro. Então, não contraindiquem vacina de COVID em reação maior que seis horas. e se foi urticária. E, inclusive, até se o paciente faz urticária no período menor que esse de quatro horas, em teoria, a vacina não é contraindicada, porque não foi reação grave. Ele teria de vacinar com supervisão de um especialista. Só é contraindicada caso o paciente tenha anaplaxia. Isso serve para vacina de febre amarela naqueles alérgicos a ovo também. Isso está mudando um pouco. Por exemplo, paciente que é alérgico a ovo que recebe vacina de febre amarela, se ele não teve anaplaxia com ovo, ele pode receber a vacina de febre amarela. E se ele teve também, já tem estudo mais recente mostrando que ele pode vacinar sob supervisão médica. E a gente tem que fazer efeito isso no hospital, e os pacientes não estão tendo reação. Vacina de influenza. Paciente gravíssimo que teve reação com ovo pode tomar vacina de influenza, sim. Nem precisa de supervisão médica. É uma supervisão habitual de 30 minutos como qualquer imunizante no posto de saúde mesmo. Desde que esse posto esteja preparado para receber reação alérgica. Não é que não existe. Existe, mas é muito raro. Muito raro, muito raro. Então, mesmo os pacientes já saem um comunicado da nossa sociedade que são alérgicos a ovo, por mais que esteja na anaplaxia, podem receber vacina de influenza habitualmente. Só um entre parênteses e falar que essa urticária secundária à imunização, se for um período menos que duas horas ou um período mais de quatro horas onde a urticária não evoluiu para anaplaxia nesse menor que duas horas, não contradica a vacina. E não precisa de investigação. Tá bom? Se for um período maior que quatro horas, onde é um mecanismo imunológico e não alérgico. Ok? Agora falando da urticária crônica espontânea, que é o quê? Aquela urticária com as características que eu mostrei no início, que dura mais que seis semanas. Então, ela não é por medicamento, nem alimento, nem látex, nem contraste. Ela não é infecciosa, mas então ela tem alguma causa. É essa que é a urticária que a gente tem que investigar. Qual que é a característica dela? Ela dura menos que 24 horas no sentido de de manhã ela tá aqui na minha mão, à tarde ela some, vai pro braço e vai fazendo isso várias vezes ao longo do dia e ela pode aparecer no dia seguinte, mas não no mesmo lugar. Ela é fugaz. Ela melhora com o antistamínico, não necessariamente. Tem urticária crônica espontânea que precisam de outros medicamentos, mas na grande maioria das vezes ela melhora com o antistamínico. Ela não deixa lesão residual, igual eu falei. De manhã ela tá na mão, à tarde ela tá no braço e ela não deixa nada na mão. Essa é uma característica pra falar da crônica espontânea. Muitas vezes e até 41 ou 50% dos casos tá associado com angiodema, como eu disse que o mecanismo fisiopatológico é o mesmíssimo e pra falar que a crônica espontânea ela tem que estar na maioria dos dias da semana. Ou seja, é aquele paciente que chega em Lafayette, em Minas Gerais eu tô pegando muito paciente com urticária impressionante. Em São Paulo eu não pegava tanto assim. Em Belo Horizonte parece que a água que o povo mede tem muita urticária. É impressionante isso. Os pacientes eles vêm com essas lesões. Eu sempre, 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 sempre peço que o paciente me mostre fotos das lesões porque muitas vezes ele fala urticária mas não é. Muitas vezes os colegas médicos falam que é urticária mas não é. Quando o paciente não tem foto eu abro no Google mostra exatamente essas fotos aqui e se ele confirma pra mim isso daqui já me ajuda muito porque eu tô vendo a lesão e por trás tem todo o mecanismo fisiopatológico. Isso já me ajuda muito. Mas pra falar que a crônica espontânea tem que ser maior que seis semanas. Essa precisa de investigação. É urticária que dura mais que seis semanas. Aqui é um slide do Dr. Maure é uma sumidade em urticária crônica espontânea um professor nosso da Alemanha falando um pouco desse mecanismo dessa urticária crônica espontânea. É meio bizarro mas é o que me fascina. O que que pode acontecer? Um paciente por exemplo que tem um hipotireoidismo ele tem o TPO da tireoide dele ok ele tem um antitpo do hipotireoidismo mas a gente consegue pacientes que tem urticária crônica espontânea já tem estudo que confirma isso já é bem claro pra gente que ele pode criar um anticorpo IgE contra o TPO produzido contra a tireoide. Esse IgE gruda nesse TPO produzido pela tireoide tem que ser duas IgEs uma grudando na outra desculpa duas IgEs pra fazer essa desanulação de mastócito com o antígeno que aqui é o TPO liga nesse receptor de alta afinidade pra IgE e essa ligação do alto antígeno TPO com essas duas IgEs na cadeia alfa dela e se ligando a esses receptores tem a capacidade de desanular mastócito ou par então a gente já tem uma causa pra urticária crônica espontânea isso é muito comum muitos pacientes que tem urticária crônica espontânea tem hipotireoidismo porque os pacientes criam um anticorpo contra o TPO e esse anticorpo é capaz de desanular mastócito é bizarro mas existe e além disso quando às vezes o mecanismo não é pelo hipotireoidismo o paciente o paciente ele cria um anticorpo contra o receptor de IgE ah mas contra qual IgE qualquer IgE ele cria um anticorpo é um IgG antireceptor de alta afinidade que é essa sigla aqui e isso tem a capacidade de desanular mastócito e além disso mais bizarro ainda ele cria um IgG anti-IgE e esse IgG anti-IgE é capaz de desanular mastócito e o que que é esse IgG contra qual IgE qualquer IgE ou seja isso aqui é confuso mesmo mas o que que eu quero chegar qual que é a conclusão que toda capacidade de desanular mastócito como infecções que a gente já viu como os ácaros na rinite como os medicamentos como os anti-inflamatórios como várias coisas podem desanular mastócito não precisa ficar sabendo esse mecanismo todo não o que eu quero que vocês saibam é que a urticária crônica espontânea é uma doença auto-imune onde onde alto anticorpos tem a capacidade de desanular mastócito então tem uma explicação é claro ela ela muito inclusive na grande maioria das vezes ela não tem uma causa aparente mas quando a gente vai investigando bem a fundo a gente vê que o paciente quando a gente checa a história clínica ou a mãe tem hipotiretismo hipotiretismo o paciente tem ou às vezes a gente não identifica a causa mesmo mas a gente consegue sim correlacionar isso na prática clínica é extremamente importante que a gente vê essa correlação tá dessa urticária crônica espontânea tá bom quais exames solicitavam para o paciente com urticária crônica espontânea que apareceu no consultório sabendo que tem ele tem todas essas características que eu falei tem que ser urticária mesmo durando mais que seis semanas tem que ser fugaz tem que ter todas as características para a gente falar porque se a urticária não tiver essas características eu vou falar qual urticária que é essa esses exames não estão valendo para que que eu peço o hemograma diagnósticos diferenciais às vezes doenças linfoproliferativas linfoproliferativas síndrome hiperosinofílica onde tem os osinófilos maior que 500 na forma leve maior que mil na moderada e mais que mil e 500 na forma grave fazer um diagnóstico diferencial é claro que isso gente é a raridade da raridade para o paciente muitas vezes aparecer uma urticária para manifestar o hemograma sendo uma doença linfoproliferativa isso daqui é algo mais grave mas é muito raro mas a gente sempre solicita um IGE total porque quando eu vou fazer um tratamento com o malizumab que é um anticorpo monoclonal utilizado para tratar o urticária crônica espontânea nos pacientes mais graves paciente que tem o IGE baixo ele tem uma resposta não tão boa ao malizumab talvez eu tenha que aumentar a dose dele aí Carlos olha só um fã para doenças autoimunes que a gente vê é muito comum os pacientes ter o fã alterado acima de 1 para 80 e a gente tem que fracionar esse fã para investigar a doença autoimune muitos pacientes com lúpus inclusive o próprio hipotireoidismo tem a característica no fracionamento do fã então o paciente e ele é um marcador prognóstico também o PCR e VHS para avaliar não só doença autoimune como essas novas classes de doenças autoinflamatórias onde se tem uma desregulação da imunidade inata e é um marcador prognóstico também PCR e VHS é bem muito alterado em pacientes com urticaria crônica espontânea a gente tem que investigar essas doenças o dímero D porque a urticar ela altera na cascata da coagulação tem uma alteração onde o dímero aumenta e ele é um marcador prognóstico de tratamento é nítido que os pacientes que tem dímero D bem é muito alterado com 5, 4, 3 mil eles têm uma dificuldade em tratar a resposta com tratamento com antialérgico é ruim e muitas vezes até ruim com malizumab também e o anti-TPO que eu expliquei detalhadamente tem uma certa correlação com o hipotireoidismo então os pacientes com urticaria crônica espontânea eles têm o anti-TPO muitas vezes positivo e às vezes ele vai manifestar um hipotireoidismo posteriormente falando um pouquinho eu falei da urticaria crônica espontânea eu queria falar um pouco das urticárias induzíveis por exemplo o dermografismo sintomático eu vou explicar o que é urticária é o frio urticária é de pressão urticária é solar urticária é o calor urticária é vibratória urticária é colinérgica de contato e acogênica quem quiser colocar um QR Code aqui esse aqui é um guideline mundial de referência para tratamento diagnóstico e manejo da urticária é só posicionar a camerazinha aqui que vai abrir o link depois eu coloco de novo se alguém precisar mas eu quero falar também um pouquinho porque se a gente identificar que o paciente tem essas urticárias induzíveis a gente não vai ficar caçando exames para urticária crônica espontânea porque a urticária crônica espontânea é aquela que dura mais que seis semanas ela é totalmente espontânea ela aparece do nada o paciente pode estar amarrado com o braço com as pernas que ela vai aparecer essa daqui não o termografismo sintomático o paciente só aparece a urticária quando ele se arranha e muitas vezes a gente se coça ao longo do dia qualquer pessoa eventualmente o paciente que tem um termografismo sintomático ele se coça não tem nada cinco dez minutos depois aparece uma urticária esse é chamado termografismo sintomático tem pacientes e esse termografismo sintomático quando ele faz essa urticária ele faz literalmente esse edema aqui e ele coça muito esse é chamado termografismo sintomático ele tem um sintoma de coceira mas existe o termografismo assintomático onde o paciente ele não se coça ele só desenha aqui essa é a diferença porque o termografismo sintomático muitas vezes precisa de antistamínio porque o paciente se coça muito o assintomático ele só faz o edema mas não coça muitas vezes a gente faz nada tem por exemplo urticária de pressão aqui a gente faz um teste para pressão com peso aqui depois de quatro a seis horas aparece um anjo edema aqui às vezes até a urtica está de pressão olha que bizarro existe então se você conseguir identificar isso no paciente você fala para ele não às vezes tem muito paciente que usa a roupa apertada e tem a urticária mas ele não associa mas se a gente souber identificar vai melhorar a qualidade de vida dele e essa urticária de pressão muitas vezes está associada com a urticária espontânea urticária ao frio esse é um paciente meio a gente colocou o cubo de gelo aqui no paciente dez minutos depois olha só apareceu a urticária urticária solar paciente com exposição à luz isso aqui é um teste com raios UVA faz a urticária também existe a urticária ao calor aqui é um teste com água quente com luva quente ele faz a urticária são urticárias mais raras a urticária ao frio o dermografismo psicomático são mais comuns urticária é um genema vibratório o paciente quando ele anda de moto quando ele trabalhadores que mexem com britadeira quando de alguma maneira vibra dá a urticária olha que bizarro isso esse aqui é um vórtex que faz vibrar e o paciente tem a urticária quando vibra essa daqui é uma urticária colinética esse aqui é um paciente que até a gente publicou em congresso é a urticária causada pelo aumento da temperatura corporal e esse aumento pode ser por uma sudorese o paciente faz atividade física pode ser por exemplo por uma paciente tomou banho quente ele foi pra sauna temperatura corporal aumentou ele tem urticária alimentos condimentados pimenta esse paciente aqui foi o caso mais grave que a gente já viu ele parou de fazer faculdade porque porque ele não conseguia ir na rua não conseguia andar para pegar ônibus e ela tem essas características a colinética característica de fazer essas pequenas urticazinhas que você pode ver nessa imagem diminuta urticária de contato aqui eu queria abrir o parêntese gente porque esse exame se chama patiteste onde a gente cola os adesivos nas costas do paciente para tentar identificar qual substância está causando a lesão no paciente esse teste ele não é utilizado para essa urticária eu vou explicar essa imagem aqui mas ele não é utilizado para diagnóstico de urticária ele é utilizado para dermatite de contato onde o paciente o brinco tem muita mulher que é alergia a brinco descama descama nas mãos trabalhadores que trabalham com produtos químicos descama a mão pedreiro trabalhador da construção civil descama o caldo de cimento esse teste ele é para ser colado nas costas do paciente uma segunda tira na quarta e faz leitura na sexta ele é para diagnóstico de dermatite de contato ele nunca é para diagnóstico de urticária crônica espontânea porque a gente vê na prática muitos colegas solicitando esse teste para aquela urticária espontânea por que foi feito então esse teste aqui nessa paciente até uma paciente minha porque ela referia que a urticária dela não era espontânea ela passava um creme e imediatamente cinco minutos depois aparecia a urticária então esse teste eu colei nas costas dela e meia hora depois eu tirei e deu positivo aqui para a bálsamo do peru que é uma fragrância então ela tem alergia a uma fragrância um perfume tem um bálsamo do peru que é essa substância mas foi um teste onde eu colei e tirei em 30 minutos para avaliar a urticária de contato eu nunca posso solicitar esse teste para avaliar aquela urticária que aparece do nada porque ela não tem correlação nenhuma com um dermatite de contato são duas doenças totalmente diferentes não sei se deu para entender o que eu quis dizer existe também a urticária aquagênica essa aqui é uma reportagem que eu achei na internet urticária aquagênica rara é alergia a água muito raro muito raro deve ter assim dá para contar nos dedos no mundo assim os caras isso é muito raro o paciente tem alergia a urticária com água bizarro mesmo só conferir o tempo aqui parece na hora e a urticária se considerem essa urticária que dessas urticárias induzíveis a que a gente tem que pedir um hemograma um PCR e um VHS não necessariamente um FAN nem de merode nem GE total é a urticária ao frio e o dermografismo sintomático porque essas doenças podem estar associadas às doenças alquimunes agora as outras nem precisa de exame não precisa mesmo resumindo dessas induzíveis sempre questionar um fator físico então se o paciente aparece com urticária do nada você tem que questionar para ele mas essa urticária eu faço muitas vezes no consultório eu pego uma espátula raspo na região no braço do paciente ele faz uma urtica na hora acabou o diagnóstico está feito então a gente tem que questionar se ela é do nada ou se tem algum fator físico ok? tem também uma urticária que chama vasculite ela já tem uma característica diferente da urticária normal ela dura mais que 24 horas ela não é fugaz ela dói ela não melhora com antialérgico ela deixa uma mancha que é a lesão residual está muito associada com o joedema e ela precisa de biópsia esse paciente da esquerda que é do up to date você pode ver que as lesões são arroxeadas elas são diferentes e elas ficam isso aqui não é uma urticária normal toda urticária esquisita a gente tem que pensar em vasculite esse paciente da direita inclusive é de conselheiro Lafayette ele apareceu com todas essas lesões demorou para o diagnóstico porque foi pensado inicialmente em escabiose ele melhorou com corticórdia tópico e com tratamento para escabiose depois piorou de novo e apareceu essa lesão aqui meio urticária de forma esquisita foi feita biópsia aqui em Belo Horizonte e confirmou uma urticária vasculite nesse paciente mas ele acabou melhorando de forma simultânea não precisou do uso nem de monossupressor nem de Dapson nem de mundo biológico que a gente usa para tratar a urticária vasculite mas é importante salientar que ela existe e ela tem as características ou seja é uma urticária doidona que ela não tem as características de um eczema de por exemplo de dematite de contato nem um eczema macro popular mas ela tem essas características aqui muitas vezes a própria urticária o padrão da urticária habitual que é a crônica espontânea sem ser essas colorações diferentes a própria urticária normal mesmo ela está durando mais que 24 horas sim tem que se pensar na urticária vasculite esse aqui é um fluxograma colocando assim quem vai estar gravado então podem dar print enfim ajuda muito eu vou dar um exemplo paciente apareceu urticária tem febre arterialgia mal estar não ela dura mais que 24 horas não tem alguma coisa que induz a sua urticária não ela é crônica espontânea é o que eu acabei de falar paciente apareceu com urticária tem febre recorrente atragia mal estar pode ser doença auto-inflamatória mas você quer febre recorrente tá gente não é uma febre isolada febre isolada é urticária aguda e por aí vai você vai seguindo esse fluxograma e vai cair em tudo que eu falei ok pessoal muito obrigado foi um prazer enorme totalmente aberto para discussões vai ser um prazer enorme poder conversar com vocês um pouquinho sobre essa doença ok aqui está meu e-mail se tiverem qualquer dúvida meu instagram ok muito obrigado um grande abraço a todos excelente antônio muito obrigado doutor antônio imagina liberei os microfones ok tem a tela compartilhada ou caiu não pode retirar não sei que você queira apresentar alguma coisa aí para a gente conseguir assistir a gravação novamente como é que faz aí vai ficar no drive onde é a gravação ficará disponível no canal do youtube da associação médica ok obrigado que eu vou querer assistir de novo ok só agradecer foi uma apresentação extremamente enriquecedora e quero então abrir aí as perguntas algum colega que queira aproveitar a oportunidade para aprender com o doutor antônio estamos aí disponíveis parabéns Antônio obrigado boa apresentação didática a gente entender esse assunto tão desafiante que a urticária né ela é muito desafiante para todas as especialidades urticária crônica claro então foi muito útil didática sua apresentação gostei muito obrigado eu tinha até deixado um bilhetinho no chat estou indo para outra reunião mas parabéns obrigado feliz pela sua presença obrigado obrigado viu o colega Saude Rocha pediu a palavra pode se manifestar Saude é muito gratificante né Antônio encontrar a professora de faculdade aí na sala né com certeza coisa extraordinária muito bom mesmo uma pessoa muito querida é uma clínica de mãos cheia neufrologista nossa senhora e nos ajuda muito aqui no dia a dia com certeza uma outra colega aqui que levantou a mão Geralda pode se manifestar Geralda Solange eu vou te silenciar tá bom os colegas levantaram a mão mas acabaram não se manifestando então eu particularmente vou aproveitar o seu conhecimento porque você citou a vasculite urticariforme e eu vejo que no meu dia a dia como reumatologista né eu tento ajudar os colegas que eventualmente me encaminham pacientes a doutora Vanusa tá aqui presente e ela é uma pessoa que faz um intercâmbio muito grande comigo aí nesse sentido e até o contrário a pacientes nossos da reumatologia que começam com manifestações escutantes sim a vasculite urticariforme ela ela tem uma vasculite mas ela tem uma característica mais particular além da cronicidade que é o acometimento do vaso sanguíneo a vasculite comum a vasculite comum crônica todas as duas crônicas mas a comum ela tem algum achado histológico que a distingue da vasculite urticariforme lembrando que a vasculite urticariforme é uma vasculite leucocitoclástica com acometimento predominantemente venular sim a urticária crônica espontânea habitual por que eu estou falando isso habitual porque muita urticária porque primeiro a gente vai pela clínica mas muita urticária eu tenho um trabalho da doutora Rosana Gomes de São Paulo que muita urticária que a gente acha que é uma urticária habitual às vezes até o tamanho da urticária quando ela faz uma placa muito grande e tem uma resistência ao tratamento com antihistamínico muito intenso ela pode até ser uma urticária vasculite mas pra gente diferenciar tem diferença sim a urticária normal ela não tem alteração não tem leucocitoclasia não tem extravasamento de hemácias na biópsia ela não tem essa característica muitas vezes ela pode ter um pouco de eusino tem muitos eusinófilos às vezes neutrófilos às vezes linfócitos mas ela não tem essas características estopatológicas da vasculite e é aí que a gente diferencia é aí que está o diferencial entendeu essa diferenciação dessas características da vasculite pra crônica espontânea muitas vezes a gente pede não consegue achar tem que repetir biópsia está suspeitando muito da vasculite mas normalmente encontra a clínica meio que bate assim com a gente tem uma hipótese clínica pela característica do tamanho durar mais que 24 horas deixar a lesão residual quando a gente pede a biópsia não dá outra matou é vasculite mesmo quando a gente vai estudar o tema nós percebemos que existe aquelas características clínicas da lesão que nos permitem distinguir a vasculite com urticária a vasculite urticariforme da vasculite comum mas existe a gente sabe que a clínica soberana sempre será mas falha um pouco em sensibilidade e especificidade e a gente reconhece que aproximadamente 20% das pessoas com urticária crônica e esse é um percentual alto podem evoluir com na verdade uma vasculite urticariforme sem outros comemorativos porque existe a síndrome da vasculite urticariforme que aí tem uma manifestação articular renal e aí fica até um pouco fácil matar o diagnóstico mas quando não há esses outros comemorativos é difícil dentro da sua prática clínica diante de um paciente com vasculite comum na verdade urticária comum caberia mesmo que o quadro clínico não seja tão compatível aprofundar a investigação para uma vasculite urticariforme atípica por exemplo não a gente só por exemplo então em teoria pela sua dúvida todo paciente que tivesse uma resistência teria que biopsiar todo paciente então não a gente não biopsia todo paciente a gente pode biopsiar aquele que tem um quadro clínico sugestivo de urticária vasculite mas a biópsia de rotina não é feita não é feita mas por exemplo um dos fatores que distingue a vasculite urticariforme da urticária comum é a hipocomplementemia sobretudo ser um quê e a presença do anticorpo antes ser um quê isso poderia ser uma investigação preliminar antes de se chegar a um método mais invasivo que é a biópsia não porque na urticária crônica espontânea a gente não tem na triagem pedir complemento por exemplo mas é claro se por algum motivo pedir e o complemento estiver baixo acho que sim mas é aí que está a urticária vasculite a clínica para a gente porque primeiro a gente vai pela clínica para depois pedir os exames se ela tem uma clínica que não me leva a pensar urticária vasculite eu não vou pedir o complemento por exemplo na vasculite eu até peço quando eu estou suspeitando a urticária vasculite eu peço além da biópsia vários exames vários auto anticorpos vou pesquisar a doença autoimune vou pesquisar complemento enfim mas primeiro eu vou pela clínica eu não vou assim igual você comentou mas o complemento baixo eu vou investigar para suspeitar a urticária vasculite mas eu acabo não pedindo o complemento para a urticária crônica espontânea entendeu a gente acaba não entra a gente só pede se for suspeita de vasculite então é muito pela clínica mesmo pela clínica porque na nossa cabeça a urticária quando ela tem a característica dela ela é muito gritante ela tem esse perfilzão de ser fugaz de ter o edema de ter o prurido de ser migratória no sentido de manhã ela está aqui à noite ela está ali ela tem dessas características fica bem claro para a gente então a gente acaba não pedindo outros exames a não ser esses que eu falei entendeu o Antônio aqui e na verdade o Consciência Europeia ou agora para a urticária né é hemograma VHS ou PCR né não é nem IPCR são só esses exames os outros são só para mais para acompanhamento da anti-GE né isso eu eu tenho por praxe é algo assim que eu estou diminuindo mas eu gosto de pedir por exemplo um dimerudê um fã porque muitos pacientes que tem eu assim eu coloco um marcador para mim porque é nítido assim eu tenho paciente com dimerudê que eu peço de cara extremamente alto que que ele ele é difícil o tratamento dele então já vou me preparando para esse paciente para fazer um omalizumab eu já vou me preparando para por exemplo paciente que tem um fã muito alterado é nítido é raro mas eu sempre pego esse paciente eu vou lá estratifico esse fã está tudo alterado eu já mando para o Carlos dar um exemplo para o reumato entendeu então com certeza concordo plenamente não está no consenso consenso é igual mostrou ali da urticaria induzível hemograma PCR ou VHS mas eu gosto de pedir o VHS acaba nossa quase nunca vem alterado quase nunca e PCR eventualmente vem mas nunca ao ponto de falar que ele está com uma doença autoinflamatória acaba que o consenso fala isso a gente acaba pedindo mas na prática o que me ajuda muito mesmo é o IGE ele é o principal o IGE total porque o IGE total baixo já me mostra que ele vai ter uma certa a gente vai ter uma certa dificuldade com o manejo com o omalizumab e até a resposta com o antifamínico também é um pouco mais difícil sensacional porque a urticária é uma alteração iminentemente clínica o diagnóstico para se falar em urticária é o diagnóstico clínico é o exame clínico é o olho a palpação e isso é muito bacana ver vocês aí a Vanusa que trabalha na mesma área que você mostrando aí que o exame complementar apesar de ser útil ele é complementar o que vai definir o diagnóstico é a clínica muito bacana voltarmos aí a nossa origem da clínica médica com certeza eu tenho uma dúvida Antônio um pouco mais mais complexa eu vi você comentando a respeito da urticária no hipotireoidismo sobretudo em pessoas com antitpo elevado achei muito interessante isso e você comentou que possivelmente isso se relaciona a IgG circulante que se liga a receptores de IgE e a própria IgE circulante e ao mesmo tempo a gente sabe que o homalizumabe ele nada mais é do que um IgG que se liga ao IgE então por um lado o IgG se ligando a IgE é o mecanismo fisiopatogênico mas ao mesmo tempo a IgG ligando a IgE é o tratamento me explique isso aí eu fiquei meio confuso é não essa parte você pegou assim naquela parte que se faz confusão assim mesmo é porque na verdade não é o IgG não é o a gente dosa o antitpo mas o mecanismo fisiopatológico não é o IgG antitpo que desanula o mastócito não na correlação com o hipotireoidismo é um IgE antitpo entendeu? só que a gente não consegue dosar esse IgE antitpo mas tem estudo clínico mostrando que tem uma correlação sérica do IgG antitpo que a gente dosa com esse IgE antitpo entendeu? mas o seu raciocínio fisiopatológico foi perfeito você chegou naquele ponto entendeu? exatamente não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer entendi perfeitamente é porque na aula fica confuso aquilo ali é um pouco confuso achei que eu ia aprofundar demais se eu falasse dessa nuância mas você tocou nesse ponto é exatamente isso mesmo é uma particularidade que me intrigou o nosso querido Alexandre Patrus que é nosso diretor na Associação Médica junto com demais presentes aqui a doutora Deise que é a nossa diretora científica que está nos prestigiando a doutora Jane que é a nossa vice-presidente coisa boa e aí o nosso querido Alexandre Patrus ok Alexandre a palavra é sua parabéns Antônio Alexandre muito obrigado pela sua presença o que chama muito atenção a questão desse VHS que a gente principalmente a gente que está no pronto-socorro no pronto-atendimento e tal qualquer coisinha VHS e está alterado então assim é um exame que a gente considera muito inespecífico né e às vezes muito sensível então assim como é que vocês rastreiam isso com VHS tendo que que muitas dessas hosticárias tem um VHS mais elevado como é que vocês fazem essa diferenciação assim para não sabe acreditar no VHS que eu estou vendo aí hemograma VHS eu falei gente sim é igual você falou a nível de pronto-socorro né você falou no contexto de pronto-socorro mas o paciente que vai pronto-socorro a urticária aguda a gente nunca pede agora para investigar esse paciente com urticária crônica espontânea acaba que o consenso mundial coloca mas a gente aqui no Brasil ele é feito de uma maneira não sei como ele é feito lá fora pela qualidade do exame se é a mesma ou não mas é um exame assim que não ajuda muito na prática eu coloquei por causa de consenso mesmo onde consenso coloca assim eu nunca peguei mas um VHS muitas vezes estourado e a gente repete vem estourado de novo com o PCR alterado já levanta a antena para começar a pesquisar outras coisas que não julguem que essa urticária seja tão espontânea assim entendeu mas sinceramente na prática ajuda muito pouco muito pouco está meramente de consenso mas quando vem vem alterado mesmo e a gente tem que procurar outras causas para a espécie urticária como as doenças autoimunes ou autoinflamatórias também Obrigado O Patrus às vezes é mais ou menos o que eu vivo lá no meu dia a dia sabe o VHS por ter essas características que você mencionou de alta sensibilidade e baixa especificidade ele é muito útil quando ele vem normal mas quando ele vem alterado atrapalha tudo é pura confusão então talvez a gente tenha que buscá-lo mais entendendo quando ele vem em níveis normais aí sim tem uma utilidade porque aí você já entende que dá para excluir mas quando ele vem alterado pode ser muita coisa ao mesmo tempo É difícil Antônio muitas pessoas te parabenizando no chat Obrigado E realmente você merece todos esses agradecimentos aqui A nossa colega Deise A Deise eu não sei se vocês se conhecem mas ela é dermatologista aqui na nossa cidade já atua há bastante tempo e ela está perguntando se você pede de rotina o Dímero D para o CE Ela comentou aqui que eu já respondi mas é porque é uma dúvida comum mesmo Isso eu tenho por praxe eu peço de rotina sim mas assim isso eu falo em contexto de onde o paciente tem plano de saúde que fica mais fácil não saio de pedindo de rotina no SUS porque é um exame caro aquele paciente que não tem condições de pagar eu também não solicito mas é um a mais não está em consenso mas é igual como eu comentei com a Vanusa aquele paciente que tem um Dímero D e isso está acontecendo com frequência eu tenho alguns pacientes que usam malizumado que vem com Dímero D estourado eu tenho um certo assim eu vejo esse paciente com mais apreço com mais preocupado na resposta desse paciente com o tratamento com o malizumado mas normalmente a gente pede o Dímero D quando o paciente está com uma resposta ao tratamento com antistamínico mais complicada então a gente pede para avaliar justamente essa resposta com o malizumado eu meramente faço eu já peço de uma vez entendeu mas eu peço na rotina sim dentro dessas condições eu peço mas alguém eu estou monopolizando o doutor Antônio eu fico até constrangido com isso mas enfim você citou aí as autoinflamatórias que eu acho que assim na minha opinião é o o terreno dentro da reumatologia e da imunologia mais difícil de ser compreendido com certeza concordo como o vasculite urticariforme nesses casos existe uma abordagem um pouco mais diferenciada das outras abordagens você já utilizaria por exemplo mais precocemente um inibidor de interleucina um anaquina um canaconumab ou você tentaria a abordagem habitual? Depende do contexto clínico acaba que não vou ser sincero não tenho experiência com esses pacientes são muito raros são pacientes quando aparecem com essas hipóteses de autoinflamatórias a gente tem que parar apareceu um ontem no consultório a gente tem que parar raciocinar sentar estudar para entender primeiro a clínica desse paciente muitas vezes partir para um teste genético para ajudar a estabelecer o diagnóstico porque acaba que as doenças autoinflamatórias elas fogem muitas tem um padrão outras não tem mas na prática alguns alguns pacientes pelo que eu já vi alguns colegas tratando tem melhora gosto de falar da eficaz talvez o tratamento com eu não lembro exatamente igual falei não é experiência minha talvez o tratamento com colchicina não sei se vai saber até melhor que eu se esses pacientes tem mas depende da gravidade pelo que eu me lembre vai muito da clínica se o paciente está respondendo bem ao tratamento sem ser com o antideleucina ou às vezes o antide TNF por exemplo o paciente ele fica bem mas às vezes dependendo da gravidade a gente tem que fazer essas medicações esses monoplonais sim mas na prática não tem experiência não tem mesmo ok doutora Luísa Silva quer se manifestar doutora Luísa um pediatra talvez você conheça aqui da nossa cidade um conhecimento vasto em vários assuntos uma pessoa extremamente sábia por favor doutor boa noite a todos boa noite eu quero cumprimentar ao colega Antônio pela brilhante palestra como já foi obrigado dito aí é um tema atual e sempre desafiador e a Associação Médica continua brilhando aí sob o comando do nosso querido presidente que aqui eu não vou relatar os inúmeros feitos mas que ele ultrapassou todas as nossas expectativas juntamente com a sua diretoria e esse momento que nós estamos vivendo né de pandemia de limitações ele com o auxílio da tecnologia tem levado o conhecimento aí em todas as áreas então apenas quero manifestar os meus cumprimentos e agradecer mais essa oportunidade parabéns a todos os participantes a Vanusa uma pessoa muito querida especial então era isso aí um grande abraço a todos muito obrigado pelo carinho obrigado doutora Luiz um abraço joia Vanusa a aula foi excelente tá obrigado viu Vanusa muito obrigado viu Antônio prazer foi todo meu meu telefone tá lá no grupo da ciência e energia tá ah ótimo coisa boa vou guardar lá tá beleza a gente entra em contato tá com certeza obrigado maravilha o Antônio tenho certeza que nós conseguimos aí de você extrair parte desse conhecimento a respeito de de urticar é um tema profundo um tema complexo né talvez agora não sei se você viu casos é casos covid existem relatos e tal então né tanto com covid quanto com a vacina né pode acontecer e aí isso acaba se tornando algo aí à tona pra ser discutido né é o de cara ele tá sempre aí no nosso alvo de estudo é quero saber se tem mais alguém querendo se manifestar é não havendo eu quero manifestar nosso sincero agradecimento Antônio obrigado disposto a apresentar esse tema com a gente quero deixar a associação médica à disposição do Antônio pra um repeteco aí em algum tema que seja interessante pra ele mas todos os demais a Vanusa já está convidada e os outros colegas todos né que quiserem estar conosco compartilhando conhecimento por favor nos brinde aí com a sua presença quero agradecer a todos os demais participantes a presença de vocês muito nos engrandece e vou deixar a palavra final pro Antônio aí pro encerramento e na sequência a gente termina a apresentação Antônio a palavra é sua muito obrigado mais uma vez eu quero eu que agradeço foi um prazer enorme uma discussão riquíssima muito obrigado mesmo muito obrigado a todos a Vanusa a colega especialidade pela presença a toloíso pelas boas palavras a todos os colegas presentes é um prazer enorme sempre que precisarem estarei totalmente à disposição podem entrar em contato comigo vai ser um prazer enorme poder ajudar qualquer colega e parabéns a Associação Médica de Conselheiro Lafayette doutor Carlos pela oportunidade essas aulas são riquíssimas é algo que a gente aprende cada dia mais e conhecimento nunca é demais né então é isso gente agradeço ao tempo também porque já está um pouquinho tarde desculpa ter estendido mas acho que a gente acabou se empolgando aqui o doutor Carlos mas foi excelente agradeço novamente Carlos muito obrigado e boa noite a todos tchau 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 E aí E aí